Música Sei, há tantas forças contra mim Pra me impedir de alcançar o melhor de Deus Vejo, a noite é escura, o mal se aproxima É tempo de pregar e ser pescador de almas Senhor, me queima como fogo Me refina como ouro Para a Tua glória Senhor, meus dons são todos Teus São para Te servir e anunciar Teu nome Então levanto a minha voz Como luz na escuridão Senhor, eu quero ir onde não há salvação Tua palavra eu guardei Para o alvo eu alcançar Eis-me aqui, Senhor Me leva mais além Cruza, cruza minha vida Eis-me aqui, Senhor Como algo em Tuas mãos Senhor, cruza o Teu louvor Cruza, cruza minha vida Contra o inferno eu lutarei Em Teu nome, ó Deus vivo A batalha eu vencerei Eu levanto a minha voz Na escuridão Senhor, eu quero ir onde não há salvação Tua palavra eu guardei Para o alvo eu alcançar Eis-me aqui, Senhor Eis-me aqui, Senhor Me leva mais além Eu levanto a minha voz 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 Contra o inferno eu lutarei Em Teu nome, ó Deus vivo A batalha eu vencerei Eu Te louva Eu te louvarei Eu Te delightful Eu Te applauding Cantarei, cantarei na força do Teu nome Usa, usa minha vida Eis-me aqui, Senhor Como alvo em Tuas mãos Senhor, usa o meu louvor Usa, usa minha vida Contra o inferno eu lutarei E em Teu nome, ó Deus vivo A batalha eu vencerei Usa-me